Yo, zoonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu não sei se vocês conhecem o Tyler Run, ele é conhecido como o jogador mais tóxico da história do League of Legends, embora que o Tyler Run foi perdoado pela Riot e meio que se ajeitou, se tornando um jogador não tóxico, né? Ou pelo menos não tão tóxico quanto ele era antigamente. E ele se tornou um streamer muito famoso, ele já era muito famoso, mas ele ficou muito mais famoso ainda. Hoje em dia, eu acho que é certo dizer que o Tyler Run é o maior streamer de League of Legends do mundo. De qualquer maneira, se liga só, meus amigos, caso você não conheça o Tyler Run, você provavelmente já deve ter visto esse vídeo ou vai dar risada dele de qualquer maneira, que é o Tyler Run mostrando o almoço dele. Cara, esse aqui, esse vídeo é puro ouro, mano. Puro ouro. Esse vídeo é puro ouro, mano. Ai, meu Deus. É o gato, mano. Tem um gato aqui do lado. Eu nem sei o que eu faria, mano, se eu estivesse nessa situação. Acho que eu choraria também. Bom, de qualquer maneira, o Tyler Run, ele conseguiu fazer um feito. Ele é o terceiro jogador, pelo menos conhecido, assim, internacionalmente, que conseguiu pegar Challenger, ou seja, desafiante, em todas as funções do League of Legends. suporte, mid, ADC, caçador, top lane, ele conseguiu pegar suporte, é, suporte não, Challenger em todas. Outros jogadores que conseguiram fazer isso, o Dopa e o Magic Felix. Engraçado que, tipo, o Dopa também teve o mesmo regime de banimento que o Tyler Run, porque chegou uma época que o Tyler Run, ele era pessoa não grata no League of Legends, ele não podia jogar League of Legends. Se descobrissem que ele estava jogando League of Legends, iam lá e baniam a conta dele automaticamente. Mas ele conseguiu se redimir bastante, e hoje em dia ele é muito celebrado, né? Inclusive, hoje em dia, o Tyler Run, eu acho que ele está na T1, né? A equipe do Faker, eu não sei se ele saiu, mas, de qualquer maneira, ele realmente se redimiu. E a Riot fez um presente pra ele, por ter conseguido, né? Não só por ter conseguido, né? Porque, como eu disse, teve outros jogadores que conseguiram também, mas ele foi quem documentou tudo isso em stream. E aí, a Riot mandou esse presente aqui pra ele. São cinco medalhas, né? De desafiante. E essas medalhas de desafiante são em tamanho real, imagina, né? São de verdade. E elas têm a data, quando ele pegou, e também qual foi a função. Suporte, ó, fevereiro de 2022. Mid, setembro de 2021. Caçador, maio de 2020. Top, maio de 2021. Então, ele conseguiu bem perto, né? O top lane e o mid lane, né? Praticamente alguns meses de distância. Suporte, né? O último agora demorou bastante. E a DC, em março de 2018, que foi quando ele conseguiu o primeiro desafiante dele, inclusive. E aqui você tem o nome dele, uma placa de bronze escrito Tyler One. E aqui uma maleta, parecendo aquelas maletas industriais, sabe? Que você, sei lá, o pessoal contrabandeia arma com elas. E eu acho que foi nessa maleta que chegou. E, mano, achei isso muito pica. Achei muito pica, não só pelo fato de isso trazer uma ideia de que existe redenção, né? Pro pior jogador que exista. Porque o Tyler One foi o pior, de todos os tempos. Pelas coisas que ele dizia. E por ele ter trollado até mesmo Rioters. Pra você ter noção. O cara entrando a partida dos Rioters, trollava até mesmo os caras da Riot, mano. E outras coisas mais que ele fez. Mas ele conseguiu se redimir. Hoje em dia ele é um grande criador de conteúdo. E muitas pessoas acompanham ele. Eu acho que ele deveria ser um modelo pras pessoas que hoje em dia acham que não tem mais jeito. Mas sempre existe uma esperança aí de se redimir e melhorar, né? E é aquilo, não dê rage, né? Melhore isso aí. E quem sabe você não vai ser que nem o Tyler One e ganhar uma maleta dessa daí da Riot. A Riot, ela já teve ideias de fazer isso no passado. Só que eles pararam de fazer porque era muito difícil a logística de mandar, por exemplo, casaco e mochilas também, né? Que eles mandavam mochilas e casacos para os desafiantes. Eles pararam com isso, infelizmente. Mas mesmo assim, é legal pensar que como criador de conteúdo, a Riot ainda está aí de olho, né? E quem sabe o que a Riot vai mandar pra gente, né? Inclusive, Riot, manda aí mais alguma coisa pra mim aí, ó. Isso aqui é a caneca da Vick que eu recebi, que tem meio litro, inclusive. Eu uso bastante pra tomar café e também pra tomar mingau. Muito bom. Então, Riot, ó, você tem meus números aí, é só mandar, viu? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço, gente. E se vê depois...